Oi, oi, oi! Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei de onde você está me vendo, mas eu tô aqui andando pelo centro de Dublin, andando, gente, andando normalmente depois de um mês, um mês e pouquinho de molho, porque se você não me acompanha no meu Instagram, eu vou deixar por aqui, eu fiquei de molho porque eu consegui torcer o meu tornozelo, estourar os meus ligamentos, mas agora eu tô bem, e eu vim aqui no centro pra ir no mercado, fazer umas outras coisas, e vou no mercado, e como eu sei que vocês curtem o vídeo de mercado, vou filmar pra vocês, tá bom? Então vamos lá? Música Vou encontrar algumas coisas pra fazer salada, então pepino, gente, olha aqui que engraçado, eu nunca mostrei pra vocês, né, meu, tudo aqui vem embalado, eu acho um terror esse monte de plástico desse mercado, mas, né, pepinos embalados. Então, pepino, 49 centavinhos, vamos ver ali, pegar um brócolis. Brócolis, 89 centavos também, ó, tudo embalado, gente. É muito plástico aqui, o nosso lixo descartável sempre fica lotado. Vamos pegar aspargos, 1,39. Nem sei quanto tá o aspargo aí no Brasil, porque quando eu morava aí, eu não comprava, porque era super caro. Isso aqui dá pra gente fazer umas duas vezes. A coisa que tem muito aqui, sempre tem um preço bom, são cogumelos, tá vendo? A gente sempre compra esses aqui, pra fazer refogadinho na manteiga, ó. 89 centavos esse maior, e eu gosto desse menorzinho aqui, tá 79, vou levar duas bandejinhas. Vamos pegar um tomate, esse aqui, 99 centavos, vem 6, e olha aqui o tanto de plástico que tá vendo, ele vem essa embalagem, e ele vem numa bandejinha de plástico dentro também, então são dois plásticos pro tomate. Me pergunta se tem fruta aqui, não tem tanta variedade quanto tem no Brasil, e a maioria não é daqui, ó. Essa daqui, por exemplo, ó, da onde vem a maçãzinha? Brasil. Tá 1,29 o pacote com as maçãs. Limão, aqui ó, 92 centavos, vem 4 limõezinhos, ó, pera, da onde vem essa pera? Ó, da Bélgica, tá vendo? A fruta nunca daqui. Aqui no Tesco, pra quem não conhece, tem uma seção enorme com coisa pra casa, então ó, aqui nessa parte onde eu tô, tem panela, forma, talher, tem até algumas coisas aqui de cama, mesa e banho, travesseiro, roupa de cama, cama, toalha, tem sempre muita coisa por aqui, então vale sempre dar uma olhadinha, porque os produtos são bem bons, as produtos são de qualidade. O potinho aqui tá 3 euros, eu já tenho um, eu tô fazendo kefir em casa, então eu preciso de um outro pote de vidro pra deixar ele armazenadinho na geladeira, vou levar um outro desse. E ó, vende o filtro que eu comentei pra vocês naquele último vídeo falando sobre a água daqui da Irlanda, tá vendo? Esse daqui é o mesmo filtro que eu uso lá em casa e ele tá R$26,99 e eu acho que ele não vem com filtrinhos dentro, é só o filtro mesmo. Depois tem que comprar o refil, que é esse daqui, tá vendo? Mas tem aqui no Tesco, se você não quiser comprar pela Amazon, aqui tem. Sim, o tempãozinho, tudo que é tipo aqui é sempre baratinho, ó, esse daqui é a perdição do Tesco, tá? Esse brioche, meu Deus, ele é uma delícia, mas não comam, ele é extremamente viciante, tá bom? E aí, aviso vocês, fujam desse negócio. Aqui, não vê coisa brasileira aqui, gente, olha aqui no Tesco. Mortadela, não é muito barato, é razoável, vai R$2,50, vem 10 fatios de mortadela. Aqui tem todos os frios, ó, pra vocês terem uma noção do preço. E é super bom o preço aqui, a gente adora esse daqui, ó, que vem com cranberry, ele é super macio, é muito gostoso, ó, R$1,53, super bom. A gente sempre compra pra fazer risoto e tudo, o parmegiano ou o granapadano, os preços são bem bons também. No Lidl, às vezes, é um pouquinho mais barato esse daqui, a gente encontrou por R$2 também, então vale a pena dar uma comparada no preço dos mercados antes de comprar. O que eu adoro comprar aqui é essa quinoa que vem pronta, tá vendo? É só fazer a saladinha, eu faço tipo um vinagrete com ela, fica super gostoso. Ela é R$2,99 aqui no Tesco, eu vou levar essas duas aqui já. Uma coisa que é bem engraçada e super diferente do Brasil pra cá, aqui você não vai encontrar leite de caixinha que nem no Brasil. Desse que a gente compra e fica ali guardado dentro do armário, sem ser na geladeira, por, tipo, sei lá, nem sei quantos meses ele fica guardado aqui, isso não existe. O leite tá sempre na geladeira, olha só. Viu? Tudo na geladeira, aqui é sempre a parte refrigerada deles e todos os leites ficam aqui, você não vai encontrar leite aqui na Irlanda sem ser esses aqui. Então eles são muito mais frescos, estragam muito mais rápido também, porque tem menos conservante no material. Tractiva que nem tem aí no Brasil, esse é o potinho com quatro, vem quatro potinhos, R$2,00. Cream cheese da Filadélfia, R$50,00. Inclusive uma parte de papel de presente, tá vendo? De embalagem e tudo. Claro que se vocês forem na Dios, muito provavelmente vai ser mais barato o preço, mas se só tiver por aqui, dá pra encontrar algumas coisas. Tem até cartão, ó, um monte de cartão. E aqui, ó, Nutella, que vocês sempre pedem pra ver o preço. Esse aqui é o pote de 1,5kg, R$5,99. E é de 600g, que é essa daqui, R$4,19. E é pequenininha também, se você fosse contentar com um pouquinho menos. Foi isso, gente, vídeo super rapidinho aqui, que foi uma passada breve minha no mercado. Mas me conta aqui, se vocês querem ver algum produto específico, de repente. Ai, Alê, eu quero ver o preço, sei lá, da Coca-Cola. Me fala, porque daí eu venho aqui no mercado de novo, faço um vídeo e mostro o produto que vocês querem, tá bom? E não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, 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 se inscrever aqui no canal.